Olha o como o dia agora chegou Ele veio de Aruanda e ficou Olha o como o dia agora chegou Ele veio de Aruanda e ficou Aruanda, Aruanda, Aê! 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 Olha o como o dia agora chegou Ele veio de Aruanda e ficou Olha o como o dia agora chegou Ele veio de Aruanda e ficou Aruanda, Aruanda, Aê! Aruanda, Aruanda, Aê! Aruanda, Aruanda, Aê! Aruanda, Aruanda, Aê! A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música Música Música